Hello! Se embora para mais uma quinzena? Se embora mesmo! Não é nem vamos embora, é se embora! Vamos lá, vamos começar, vamos aprender coisas novas, vamos reforçar o que está sendo aprendido, porque já estamos na décima segunda quinzena e o tempo está passando muito rápido. Let's start! Vamos lá, então, hoje nós vamos falar de novo sobre as partes do corpo, e nesse caso nós vamos falar sobre as partes da cintura para baixo, não tem tantas partes para a gente falar, então nós vamos depois falar sobre diversas partes do corpo, combinado? Let's start! Leg, repeat, leg, ok? Thie, 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 mais uma vez, thie, ni, preste atenção que apesar dele começar com o K, o K não é pronunciado, é como se começasse com a letra N, na realidade a pronúncia começa com a letra N, ni, repeat, ni, isso aí, ankle, é quase a pronúncia de tio, só que lá é an, aqui é em, ankle, repeat, ankle, muito bem, heel, é quase como se você estivesse viajando para o Rio de Janeiro, então, heel, bem igualzinho, vamos lá, heel, feet, feet, mais uma vez, feet, isso, toes, 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 não esqueça de repetir depois da teacher, tá? Porque assim vocês estão treinando, toes, throat, Throat, mais uma vez, throat, lembra que tem o TH, então a gente tem que meio que enrolar a língua ali, junto com a língua no meio dos dentes, que tem o R também, né? Throat, that's it. Lips, esse é fácil, lips, chin, é a metade do espirro, não é a chin, é chin, mais uma vez, chin. Heart, lembra que o H tem som de R, então, heart, mais uma vez, heart, Navel, 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 repeat, please, navel, Waist, again, waist, back, 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 lembra da mochila, do backpack, então, só a primeira parte, back, E com isso, agora, você vai lá no seu caderno de inglês, e você vai colocar a data de hoje, August 16, 2021, e vai fazer o quê? Vai copiar essas partes do corpo, que a teacher mostrou aqui nos slides, E vai colocar ao lado a tradução, certo? Quero muito caprichado, não esqueça de procurar num tradutor ou no dicionário, Que partes do corpo são essas, combinado? That's it, folks! Por hoje é só. Espero que vocês aproveitem bastante esse vídeo, Espero que vocês estudem bastante durante esta quinzena, E preparem-se para a próxima, ok? Peças, tchau, tchau!